fala galera do canal lucas oliveira acessibilidade brasil tudo bem com vocês espero que sim no vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês como utilizar o aplicativo aprendendo a cantar certo bom esse aplicativo quebra o maior garo da gente que é músico canta assim como eu ou você que faz palestras da aulas enfim ele se traz uma variedade de exercícios correto só um detalhe é importante que você entenda um pouco de música ok então se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificação beleza então vamos lá vamos abrir o aplicativo dois toques Deixa carregar a tela Beleza, carregou Vai andar da esquerda para a direita Aqui nós temos Exercício Create Configurações Lembrando, está falando tudo isso Porque o meu leitor de tela que eu uso Que é o GXU Está programado para ler botões sem rota É importante enfatizar também o seguinte Tem que fazer uma configuração Porque Para cada voz Há uma tendência de variação Se é soprando, tenor, contralto ou baixo Certo? Então vamos dar dois toques na opção Configurações Configurações, no caso Eu estou utilizando a voz da Google Para que fique mais audível para vocês E que fique mais claro Varrendo da esquerda para a direita Você que enxerga ou é baixa visão Só vai até onde eu falar e dá um toque É anúncio Lembrando que você tem que ter conexão com a internet No meu caso, sou homem Certo? Mas eu vou mostrar essa caixa combinada aqui Dois toques Varrendo da esquerda para a direita Homem tio C3E4 Marcado Para você que é homem Mulher tio C4F5 Não marcado Mulher Certo? Aqui ele pede qual é o seu gênero Tá? O que é aquilo que eu falei Existe uma variação muito grande Né? Para cada tipo de voz Né? Se é grave Ou Muito grave Enfim Por isso que você tem que fazer essa configuração Você ir daqui Configura quais Mais uma vez Aprendendo a cantar Beleza Varrendo da esquerda para a direita Até exercício Zero Concreio exercício botão No caso eu tive que varrer da direita para a esquerda Porque eu tinha o foco nas configurações Beleza Um das dois toques em exercício Selecal Seleção Varrendo da esquerda para a direita Teoria básica Ó Postura botão Respiração botão Dicas botão Vocalizes botão Parte 01 Notas botão Aqui que vem é a coisa Tá vendo aí? É por isso que você tem que entender pelo menos um pouco de música Certo? O que tem aqui ó Notas varrendo da esquerda para a direita Escala maior um botão Escala maior Mesma nota botão Mesma nota Exercício 01 botão E aqui já começa uma infinidade enorme de exercícios Certo? Eu vou escolher o exercício 01 É o que já está focado Dois toques Priunderscore exercício Varrendo da esquerda para a direita Abacus.com link A B A C U O S link Distribuição digital link Mais de 37 plataformas parceiras link Aqui é um anúncio Tá? Abrir link São esses anúncios pessoal Que mantém o aplicativo gratuito Abrir Esta imagem Botão Espaço Exercício 01 Varrendo da esquerda para a direita Agora vamos começar uma série de exercícios na tonalidade maior Exercitando passagens de notas e articulação de letras palavras O ambiente deve ser silencioso para não interferir na entrada de ódio O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? É necessário colocar o fone de ouvido Eu não vou fazer isso porque vocês tem que ouvir o leitor de tela Tá certo? Varrendo da esquerda para a direita Escutar piano enquanto canta Deve usar fone de ouvido para não interferir na entrada de ódio ou caixa de verificação não marcado Essa caixa é obrigatória Marcado Dá dois toques Marca Já era Varrendo da esquerda para a direita Mais avançado Vamos lá Botão Vamos lá Dois toques E deseja ouvir o piano Ó Deseja ouvir o piano Varrendo da esquerda para a direita Deseja ouvir o piano Som ambiente Silêncio até Mais botão 20 Botão Com piano botão desabilitado Com piano botão desabilitado Sem piano botão desabilitado Por que que ele fala desabilitado se era pra deixar habilitado? Porque eu não estou com fone e estou gravando a tela pra vocês Aí o que que eu vou aconselhar vocês fazerem? Visão Limpar Vocês irão ouvir o piano Aí é só vocês seguirem conforme a indicação, beleza? Normalmente vamos ter o piano E a voz orientando, certo? Então é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificação Estou indo nessa Mas espero vocês em um próximo vídeo Tela bloqueada